Onde vai papai e o joão Onde vai papai e o joão Onde vai papai e o joão Vou te pensar por aí Vou fazer minha folia Como os filhos de Gandin A nossa turma é aliada Sai do meu bloco, capazeira E mori mori, ó Bapá, o que eu sei? 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 Ai, ontem, bapá, pai, o jovem Vou te pressa por aí Vou fazer minha fulida Como se eu te cante A nossa tua e aliada Sai do meu bloco pra ter a paz do que E mori mori, ó Bapá, o que eu sei? Bapá, o que eu sei? Bapá, o que eu sei? Choco! E mori mori, ó Bapá, o que eu sei? 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 E molimorio, papá, 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 que eu sei E molimorio, papá, papá, que eu sei Obrigado, obrigado por eles!